A Catação A Catação A Catação A Catação A Catação A Catação O primeiro player do dia do ano de 20 anos quando ele foi instrumentado em Monizados E é um gol! E é um gol! E é um gol! Muito obrigado por um campeão de jogadores mas também um campeão de jogadores rápido poderoso forte no ar e com um muito forte é um cara que joga futebol e que a futebol é um gol e que a futebol é um gol tem a chance e o choque a futebol vea E eles vão imediatamente! Eles acreditam isso!